Aqui Ducati, ah, eu quero ver a V2S, aqui é um povo diferenciado, ah, vai ter lançamento aqui ainda hoje, essa aqui é a Multistrada V4S, e essa aqui é a V2S, cara, que moto, olha isso, Multistrada V2S, coisa linda, vou mostrar o painel para vocês, cara, muito bonito essa moto, gostei muito, ah, uma V2S, quem tem uma V2S não sente falta de uma V4S, e vamos seguindo aqui com, vamos seguindo, aqui Pirelli de novo, eu não vou perder tempo com pneu, cara, sério, eu me nego a ver pneu, aqui, uma loja de partes, performance e roupa, aqui nós temos uma outra loja de roupa, tem no RIS, tem as coisas todas, aqui a HLX, cara, aquela empresa que vende camisa, é, dry fitting, igual da Decathlon, por preço de, sei lá, do que, e essa aqui é a moto mais linda da feira, dá uma olhada, a Honda 125, moto, se não for moto, não serve, e galera, tá acabando, hein, Royal, chegamos aqui, no final da feira, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá, tem, e aí aqui a Royal, com as motos já conhecidas, sem nenhuma novidade, sem nada de novo, que moto é essa aqui? Ah, é, não é uma Royal, Royal, deixa eu olhar ali na frente para vocês verem um pouco, dá um giro aqui, tem umas Rupit, Himalaya, tá aqui, ó, ou seja, galera, não tem novidade, tá? Sem novidade, tá aqui, ó, meteoro, cor de cocô, e o último stand, cara, que fica muito escondido, que era, caiu alguma coisa ali, que ninguém chega nele, porque a Royal, vai dar uma olhada, ó, coitado, eles ficaram depois aqui do, que é as magrelas, que eu não gosto, mas tem uma bonita ali na frente, eu quero que vocês vejam, temos os tuk-tuk, e aqui para finalizar, cara, 901, que é uma moto maravilhosa, dá uma olhada, ela é Black Kamen Rider também, né? Mas, ó, olha isso, dá uma olhada nesse conjunto ótico que você tem do lado direito e esquerdo aqui, luz adicional, você tem os piscas em LED, enfim, cara, que moto linda, ó, painelzinho, precisa mais do que isso, aqui, só lavar essas motos, dá um toque aqui, deixa eu dar um toque aqui, só dá uma lavada nessas motos aí, tá? Só para dar um toque aí, já dei um toque aqui, pessoal, acho que não gostou muito, não. E é isso, galera, acabou a feira, então você que queria saber um pouquinho mais, deixa eu mostrar para vocês um pouco aqui do autódromo.